Tenta lançar a bola, salva a zaga, recombinação do Vila, bombardeio, Alex Oliveira, parte e vira, pênalti para o agarrado! Foi agarrado, tá marcado! Foi agarrado, tá marcado! Foi agarrado, tá marcado! Pênalti para o Vila, bombardeio, bombardeio, indiscutível! Indiscutível, meu Deus do céu! O futebol é uma máquina de fazer doido! Quando de repente o resultado do jogo parece ser definitivo, ele tem uma mudança radical! É pênalti para o Vila, Edson Júnior! Tem uma dúvida? Foi derrubado o Juninho Edson! Agora, 45! O Vila tem chance de somar 3 pontos! Jogo histórico no estádio Serra Dourada! Meu Deus do céu! Apenas um nome na cabeça do torcedor do Vila! Este nome é Tulo! Ele vai bater o pênalti para o Vila Nova! Que pode deixar registrado na história um jogo inesquecível! Um jogo de reviravolta! É no gol do Flamboiã! É no gol do Flamboiã! Túlio! Maravilha! Responsabilidade imensa! 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 É preciso ter sangue de barata! Vai bater! Correu! Bateu! 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 E eu quero ter o fôlego daquele cantor Donizete que canta a galopeira para gritar outra vez bem forte! E eu quero ter o fôlego daquele cantor Donizete que canta a galopeira para gritar outra vez bem forte! São Túlio!